Abertura Preste atenção Existem vidas de joelho por você Gente que está clamando a Deus Para que você tenha um encontro forte com Ele E esse encontro é aqui, essa noite Deus revela aqui, esta noite, o teu chamado O propósito que Ele tem para a tua vida, que é muito grande De usar você Você não veio aqui a casa, esta noite, nem veio trazer ninguém Ele que te trouxe E Ele manda dizer que Ele pretende usar muito a tua vida Milagre na casa da Arlete Quem é? Quem é Arlete? Milagre na casa da Arlete Para você saber que é você, você não é dessa igreja Ele está falando Quem é? Quem é? A irmã é dessa igreja aqui? Não, muito bem Jesus O Senhor nunca erra Vem à frente por gentileza Ele está dizendo assim Tem milagre na casa da Arlete Tem milagre na casa da Arlete Tem milagre na casa da Arlete Está escrito no livro de Marcos Está escrito no livro de Marcos E porão as mãos sobre os enfermos E eles serão curados Levante a sua mão Glorifique ao Senhor E eles serão curados E eles serão curados E eles serão curados E eles serão curados E eles serão curados